Desse jeito mano, ó Ó o baguizão chamaram Chama fi, a sensação de ter um Voyage mano É isso aqui ó Salve galera, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, dessa vez a gente tá dentro do Voyageira E a gente vai gravar mais um carro vlog Pra quem tava com saudade do Voyage mano Voyage eu não abandonei Pra muitos que tava falando se eu abandonei, se eu vendi e tal Mano, eu tô tentando postar vídeo com um polo E tentando postar vídeo com o Voyage mano, tá ligado? Só que as vezes eu tô numa maior correria de trampo e tal E não dá pra trazer o Voyage Mas hoje a gente tá aqui Ó o Voyaginho Aquela chavinha de lei né velho Pra mexer no carbura Todos os quadrados aí você vê Os caras andam com chave mesmo É normal Você abre o porta-luva cheio de chave também Você abre lá atrás também com chave Mas é assim mesmo rapaziada Quem tem quadrado sabe como que é Sempre tem que andar com alguma chavinha Porque sempre dá alguns BOzinhos, carburador, essas coisas Então a gente tem que estar prevenido né velho Então velho, eu vou mostrar aqui Pra vocês aqui o Voyage, rapaziada Pega O Voyage tá meio sujo né mano Meu pai andou com ele passando barra ali, tá ligado? Mas tá filé velho Então rapaziada, vamos pro rolê aí Vamos dar aquele rolezão pesado E espero que vocês curtam aí Vamos estralando no like Deixa like Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Compartilha E velho Tamo rumo a 10 mil inscritos E a gente vai bater Mano, se Deus quiser Olha aí o baguizão Vou mandar com ele azul mesmo Deixa eu colocar a carteira aqui na Aqui o documento Cadê o documento? Esquecemos o documento rapaziada Vamos ali pegar Documentinho né Porque se os homens parar Vocês tá ligado né velho Vamos ver aquela partida Se o bagulho pega Vai sofrer um pouquinho hein Tá frio Carra alco é assim mesmo Então bora pro vídeo aí rapaziada Vamos curtir na posição aí Se vocês quiserem Com a posição aqui no banco Aqui ó Vocês deixam no comentário Que eu vou tentar trazer vídeo Com a posição aqui Demorou? Hoje vai ser na cabeça Porque tá meia noitinho Vai ficar da hora A claridade aqui do bagulho Tá ligado? Então é isso aí rapaziada Vamos que vamos Motorzinho tá filé Vai agir tá filézão A gente tamo com os projetos Ainda pro Voyage Rapaziada Muitos tão perguntando aí Se a gente parou Com os projetos no Voyage Parou pra vocês Que a gente não parou A gente apenas Deu uma Uma aquitada Um pouquinho aí velho Porque Porque pensa velho A gente tá com os projetinhos No polo também Então o Voyage Eu já fiz bastante coisa E tava meio sem ideia De fazer os projetos No carro Tá ligado? Mas só que eu tô Com um projetinho aí velho Eu vou envelopar Essa parte aqui ó De fibra de carbono Eu vou tirar Esse papel contact Aqui ó Porque ele tá meio feio velho Ele tipo assim Pegou o sol nele Ele tipo Deu uma esticada E ficou com uns buraquinhos Velho Tá ligado? Tipo uns buraquinhos Meio Fica a cor que eu tinha pintado Porque pra quem não sabe Eu tinha pintado Dessa cor aqui Meio bege Não ficou tão bom não Aí eu falei Ah vou ter que colocar Um papel aí Pra tampar esse negócio Velho Porque eu tava sem spray preto Pra retocar Vou tentar envelopar aí Vamos ver o que que dá Espero que dê certo E é isso aí rapaziada Espero que dê certo aí Os projetinhos O que eu queria fazer No boiageira velho Eu tava com os projetinhos De colocar um turbão Só que velho Vai dinheiro hein Pra colocar um turbão velho Vai dinheiro pra caramba Mas Deus quiser aí Algum dia a gente consegue Realizar velho E E E rapaziada Já peço pra vocês aí Deixar o like aí Se inscrever no canal Ativando o sininho Compartilhando Tamo umas 10 mil inscritos Demorou? Então é isso aí Hoje eu vou tá falando Pra vocês aqui Com a sensação De ter um boiage quadrado Mano Tá dentro do boiageiro Tá ligado? Acho que muitos Tem essa curiosidade aí De como que é Então Vou tá falando aí Pra vocês Eu acho que muitos Que tão no meu canal aí Sempre tá com aquele interesse De ver como que é um carro quadrado Como que é um polo Como que é Ter um boiage quadrado Como que é ter um polo Eu vou fazer também com polo Eu acho que ficaria da hora também O pessoal é bastante curioso Que tá chegando aí Então A sensação de ter um boiage Tipo assim De tá pilotando Um carro quadrado Um carro antigo Um carro 85 É uma sensação Bastante diferente Assim dos carros mais novos Tá ligado? Tipo assim Você vai lá e pega um Você pega Por exemplo Um polo Quando eu saio do boiage E monto no polo Muda totalmente Porque tipo assim Questão de conforto Questão de painel Questão de designer Muda bastante Você A hora que você sair De um carro quadrado E montar num carro mais novo Você vai sentir diferença Assim como que é Eu sair de um polo Pegar por exemplo Assim Eu não vou pegar Porque eu não tenho condições Mas de entrar num jetta Entrar num Audi Entrar nesses carros mais loucos Muda totalmente A afeição O tamanho do carro O designer O conforto De um carro pro outro Muda bastante Muda bastante Vocês podem ver Suspensão Muda poucas coisas Algum muda pouca coisa Mas São coisas que fazem Totalmente diferença Assim no carro De um carro pro outro E o boiaging Cara Tipo assim Nas minas Vou falar pra você De verdade As minas Não é muito fã não De carro quadrado Assim não As minas caem fora Quando você fala Que vai buscar As minas de carro quadrado As minas Tipo Tá na rua Assim nos encontrinhos Mano As minas nem olha Acho que muitos Que tem carro quadrado Vai saber O que eu tô falando Outros não vão Porque Alguns tem Outros não Carro quadrado Mas Tipo assim Pelas minas Mano Pelos olhos das minas Assim é bastante Desvalorizado Você estando dentro De um carro desse Velho Vixe Você marcar Não arruma nada Velho Então Então é complicado Hoje em dia Assim as minas Olham mais Pelo seu status Você tá com o carrão Lá As minas entram As minas choram Pra entrar no bagulho Uma hora que você tá Num carrinho antiguinho Assim velho Eu não desmereço não Velho Claro Eu não tô falando Todas minas Velho Tem mina que é humilde Pra caramba Velho Eu conheço Mina humilde pra caramba Tem mina que entra De boa Suave Mas tem outras Que não entra Nem a pau Velho Tem umas que nem olha Velho Nem olha Mas Eu curto pra caramba Então isso aqui Não vai mudar Eu Um dia eu posso casar Eu posso estar com uma família Lá Mas tipo assim Eu sempre vou continuar Fazendo meus vídeos De meus projetinhos Trazendo Melhorando Se for pra gente também Um dia vender o Polo Vender o Voyage Pra conseguir algo melhor A gente vai estar fazendo Porque a gente tem que evoluir Velho Tipo assim Esse carro pra mim Muitos chegam no canal Falar Mano Você fala que vai vender o carro Não sei o que Que fica se apegando em lata Mano Não é velho Tipo assim Esse carro aqui Fez grande parte da minha família Mano Ficou mais de Dezessete anos Da minha família Já ajudou a gente Pra caramba Então é um carro guerreiro Velho Quanto mais eu puder Mexer nele Quanto mais puder Deixar ele mais louco Eu vou estar fazendo sim Velho Não importa aí Se os caras aí Que tá no meu canal Não gostem Se os caras Vêm e me criticam Velho Eu não tô nem vendo Velho Eu vou fazer os projetinhos Vou deixar do meu gosto Porque eu batalhei Fui lá Comprei os bagulhos Então muitos Chegam já criticando Sei Velho Mas vocês não podem parar Velho Se você tem um sonho Persista Que você consegue Não fica na onda De esses moleques Que ficam falando Que você não vai conseguir Que é ruim Que não sei o que Que não sei o que Carro antigo Não vale as ideias De esses caras não Velho Senão você não vai ter Nada na vida Você tem que focar Ali nos seus objetivos E ir pra cima Mas Coelho de enquadrado É da hora Velho Nossa Eu curto pra caramba Foi o começo De todo o meu vídeo Também O Voyagem enquadrado Pra quem não sabe Eu tenho os dois casos Eu tenho o Voyagem enquadrado E tenho o Polo Foi difícil Foi Difícil Mano Conquistar os dois Baguizão Mas a gente conquistou Velho E é um carrinho Também Velho Que não deixa Tipo assim Ele é um carro Assim que Velho É sem palavras Mano Você pisa o bagulho E vai Olha os contagiros Chamando Vai ver a chave Eu acho que Eu tava andando com o carro Também sem os contagiros Assim ó Então velho Vamos fazer uma Uma tumba em vídeo Pra ficar no começo Do vídeo aí Pra vocês verem o bagulhão Piscando Desse jeito mano Olha o bagulhão Chamando Chama filho A sensação de ter um Voyage Mano É isso aqui ó É isso aqui tio O Voyage decola Se você pisa mesmo O bagulho dele Mas o bagulho O bagulho O bagulho decola E o meu Voyage Assim velho Tá bastante confortável Eu coloquei roda Eu coloquei roda 15 Já mexi em suspensão Dele velho Já fiz umas par de coisas Nesse carro aqui Gastei Tá em torno de uns 10 mil reais Já gastei nesse carro aqui Agora tem que fazer A parte da funilaria também Que tem que juntar Um dinheiro aí Pra fazer a A funilaria Era bom se a gente Tivesse um patrocínio né velho Pra tá ajudando aí a gente Fazer os projetinhos No carro aí Realizar uns projetos Trazer pintura Trazer turbo Trazendo peças velho Acho que uns patrocininhos Ajudava pra caramba Realizar aí o nosso sonho Aí do Voyage Realizar o sonho Do Polo também Então se tiver algum patrocínio aí Querendo fazer algum Alguma parceria aí Só chegar velho Que a gente feche Algumas coisas aí Amorou? Não por tanto ganância velho Pra ajudar a gente Nos projetos aí A desenvolver mais aí Os projetos Fazendo vídeo também Fazendo os negócios Acontecer velho E mostrar pra vocês também Que é possível Se você acreditar velho Qualquer sonho aí Que você tiver na sua vida Eu acho que muitos Não assistem meus carros Logo até o final aí Começa já o vídeo Assiste um pouquinho Já era já Mas eu acho que Compensa vocês assistirem Que eu deixo umas mensagens Aí pra vocês Aí ó Motivação Você aí que tá Desmotivado em casa Aí ó Passando por algum momento Difícil aí Talvez eu deixe aquela mensagem Pra vocês aí Pode mudar a sua vida Então é isso aí mano Agradeço mesmo Então é isso aí rapaziada Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa Comentário aí De quais vídeos Vocês querem ir no canal Que entra aí velho Que a gente vai tá fazendo Não sei Tem uns caras aqui Falando Coloca turbo Traz o vídeo Trazendo turbo Trazendo roda Não tem dinheiro assim não velho Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês curtam Tamo trazendo vídeo Com voyagem Com colo Assim como eu falei Prometi Então tô realizando Então é isso aí Tamo junto